Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Estamos aqui para mais um vídeo de moedas internacionais, moedas que quase todo brasileiro tem, essa moedinha é de One Center. Então eu trouxe essa moeda aqui de 1975. Na verdade, são duas moedas do ano de 1975, de One Center. Então, eu vou mostrar coisas incríveis que vocês não sabem sobre essas moedinhas aqui de One Center, principalmente essa de 1975. Então, fiquem comigo até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês coisas relevantes sobre essas moedas. Antes, queria convidar todos vocês para não deixar de me acompanhar em todas as redes sociais. Sempre tenho postado vídeo de manhã, tarde, à noite. E como hoje, dia 18 de junho, eu estou fazendo esse vídeo de moeda americana, ontem à noite eu postei seis vídeos antigos de moedas. Moedas de franco, suíço, da França, de Portugal, da Itália. Com vídeos que vocês não veem em lugar nenhum. Uma tiragem através do catálogo internacional. E eu vou estar mostrando um detalhe importantíssimo nessa moeda aqui de 1975. Eu tomo ela como base. Mas você que tem essas moedas americanas, moedas de One Center, isso não é igual a moeda de um centavo do Brasil. Essas moedas são, algumas são valiosas. Qualquer defeito nessas moedas, inclusive aqui eu estou trazendo aqui porque aqui essa moeda aqui está com um defeito aqui de fábrica. Isso aqui é um alto relevo aqui. Está vendo? São duas moedas de 1975. Moedas sem letra é da Filadélfia. Com a letra P é da Filadélfia. Mas a gente confunde essas moedas com moeda prova. Mas não são moedas prova. A moeda letra P prova é no Brasil aqui, na testa do Abraham Lincoln. Tipo um V aqui. Então, essas moedas, qualquer erro nessas moedas vale muito. E a moeda, quando tem a letra D, é de Denver e S de São Francisco. Então, uma moeda americana, para você saber o valor de uma moeda americana, você tem que descobrir a casa na moeda onde ela foi cunhada. E o grande segredo dessa moeda aqui de 1975 é nos cunhadores aqui. Nas siglas, isso mesmo. Então, olha só. Se você olhar, tento ampliar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver qual que dá para ver melhor. É tão pequenininho. Aqui, olha. FG. Dá para ver FG. de Frank Gasparo. Agora, tem uma moeda valiosa do ano de 1975. Vocês têm que verificar aqui. Esse Frank Gasparo, ele é gravador da parte do reverso da moeda. No anverso da moeda, é Victor David Brenner. Então, do outro lado aqui, do outro lado aqui, geralmente não consta. Só que a sigla dele é VDB. E algumas moedas de 1975, saiu aqui a sigla VDB. em vez de ser FG, é VDB. Esse aqui é o normal, é FG. Mas se tiver VDB é moeda rara, moeda valiosa. Certo? E aqui, dá para ver que essa moeda aqui tem autorrelevo aqui. Aqui, cruzando. E aqui. Só que essas moedas americanas, para ter valor, tem que ser certificada. Ele vai no consulado americano para certificar essas moedas. Estou aqui em Minas Gerais, o amigo me emprestou essas moedas aqui. Tem alguma coisa aqui também. Tipo um J aqui. Não tem nessa aqui. Então, aqui dá para ver melhor. Moeda de 1975. Dá para ver a FG melhor. Aí, eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas. Aqui está a nomenclatura. Moeda de 1975. Composição. Cobre, revestido de... É zinco revestido de cobre, né? Então, aqui. O anverso, Victor David Brenner, VDB. E o reverso, Frank Gasparo. FG. Aí, é a quantidade de tiragem dessas moedas. aqui, ó. Então, aqui na Filadélfia, sem letras, 5 bilhões, 451 milhões. Desde Denver, 4 bilhões. Então, essas moedas são muitas moedas. E é com a S. São Francisco, é uma moeda profissional, apenas 2 milhões e 845 mil. Aí, a coeletra S é a mais valiosa em condições normais, tá, pessoal? Em condições normais, a coeletra S de 1975 é a mais valiosa. Ficando aí na casa dos 300 a 500 reais, uma moedinha com a letra S de São Francisco, de 1975. Então, espero que todos tenham entendido, tenham gostado aí do vídeo, finalizando aqui a moedinha de ano 100, de 1975, de Abraham Lincoln. E antes de finalizar, mais uma dica. No ano de 2009, teve 4 moedas comemorativas do bicentenário de Abraham Lincoln. Moedas raras, bastante procuradas nos Estados Unidos, quer dizer, em todo lugar do mundo. já tem um vídeo no canal mostrando essas moedas para vocês aí. É só ir nas playlists que vocês encontram o segredo de muitas moedas internacionais, certo? Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.